Como é que tu ficou sabendo que ganhou no Trilegal? Porque me ligaram. Da onde te ligaram? Me ligaram de Porto Alegre. O pessoal do Trilegal que me ligou? Isso, o pessoal do Trilegal que me ligou. E o que tu vai fazer com o prêmio agora, Juliana? Eu pretendo juntar pra comprar uma casa. Ai, fiquei muito feliz, acordei meu marido, assim, mas muito feliz mesmo. Podem comprar, eu recomendo e sempre compro também. Boa tarde, meu nome é Adriana, sou daqui da banca da Megaponto. Estou feliz de dar mais um prêmio pra Santa Maria. Pra Dona Juliana, dei uma casa pra ela. Venha comprar comigo, eu sou o pé quente, na cima do Andrigo, na banca da Megaponto. Trilegal de Santa Maria! Eu compro geralmente por 11 semanas. Eu comprei aqui do Zeca, no Portal da Sorte, no Rizinho, que já tinha ganho até, inclusive. Tinha ganho de sorteios anteriores, do ano passado, uma moto, e ele me avisou. Aí, então, eu comecei a acompanhar, recebi ligações, e aí comecei a acompanhar pela internet. Bom, eu pretendo dar uma reformada na minha casa, lá, eu tenho um filho também que está entrando na faculdade, essas coisas aí, vamos usar esse recurso aí pra isso aí. Eu sou o Zeca, da Caçapava, Portal da Sorte. Tenho o prazer em entregar uma casa, mais uma casa do Trilegal. E continue apostando na sorte nossa aqui, que vai sair mais prêmios ainda pra nós aqui. Trilegal, Tchê! Caçapava do Sul! Tchê! 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 Tchê!